No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo e dessa vez vamos falar sobre a entrevista do empresário Jorge Machado pra Rádio Grenal falando sobre aí a saída do Filipão, Jorge Machado né, que empresaria o Filipão e cara, temos uma coisa que foi dita nessa entrevista que deve ser repercutida e demais cara a atitude de ídolo que o Filipão tomou nessa saída do Grêmio e antes de começar o vídeo, quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela OneFootball o melhor aplicativo de futebol, com ele vocês ficam ligados em todas as notícias de futebol do mundo e também com esse aplicativo vocês conseguem assistir aos jogos da Bundesliga ao vivo e de graça pode baixar agora gratuitamente pelo QR Code que tá aparecendo aqui na tela ou pelo link que está na descrição vamos lá então né gurizada, alguma das coisas faladas aí pelo Jorge Machado referente a saída do Filipão do Grêmio né uma das coisas que me chamou muito a atenção foi que ó, em relação ao que o Filipão recebia do Grêmio foi 25% mais ou menos do que o Filipão realmente pratica treinando os clubes foi bem tranquilo o Filipão quis vir pra ajudar o Grêmio foi um salário bem aquém do nível que é o treinador ou seja, ele não veio pelo dinheiro até porque a gente sabe que o Filipão não precisa de grana ele veio porque ele é gremista e ele saiu falando que ele continua sendo gremista mesmo saindo nessa fase ele é um gremista cara, de alma ele veio querendo ajudar infelizmente não deu certo resolveram então que o Filipão deveria encerrar o ciclo esse ciclo tão pequeno né que teve nessa passagem mas que ele não iria conseguir aí resolver os problemas então por esse motivo o Filipão acabou deixando o Grêmio mas continua sendo torcedor lembrando Filipão recebia 25% do que normalmente ele recebe nos outros clubes é muito pouco e além disso cara o que mais me chamou a atenção ainda foi que o Filipão não vai receber nada além do Grêmio por mais que esteja sido aí rescindido o contrato com o Grêmio neste momento né o Filipão não vai receber mais nenhum valor ele abdicou dos valores que teria pra receber ainda claro vai ter o fundo de garantia normal de todo trabalhador mas não vai receber mais salário algum nada do que estava no contrato o Filipão não quer mais nada do Grêmio isso é uma atitude de ídolo cara isso é mais é mais uma prova de que o Filipão é um ídolo eterno do Grêmio cara tipo assim o Grêmio teria dinheiro pra pagar? teria seria um problema o Grêmio pagar o que foi tratado com o Filipão? cara no meu ver não seria um problema mas é claro que o Grêmio vai ter que contratar outro técnico vai ter os custos então o Grêmio estaria pagando dois treinadores e o Filipão não quer isso então isso é pra mim é o cara é uma atitude mais uma vez uma atitude de ídolo uma atitude nobre uma atitude de um de um um homem que veio tentar salvar o Grêmio infelizmente não conseguiu mas vai sair daqui de cabeça erguida então é isso aí cara a frase do Filipão e continuarei sendo gremista como sempre fui e sempre serei esta frase é que marcou e uma coisa né gurizada o Filipão teria que receber aí 14 meses que ainda seria pra que o Grêmio teria que pagar pro Filipão né 14 meses aí que o Filipão abdicou aí pra não deixar o Grêmio mal não fazer o Grêmio pagar pro Filipão e pro próximo treinador que vai pegar o time beleza gurizada essa informação eu tenho certeza que é muito importante e deve ser repercutida se quiserem podem aí divulgar compartilhar esse vídeo porque eu tenho certeza que mano muita gente não deve saber tem gente criticando o Filipão ofendendo assim como foi quando o Renato Portaluppi saiu daqui né cara eles não merecem serem ofendidos não merecem serem criticados de forma pejorativa não vamos ser igual os vermelhinhos lá aqui a gente vangloria os nossos ídolos a gente não descarta eles não ofende eles não deixa eles no chinelo porque tem muito Grêmio e Stinha de Araque que mano porque o time não tá indo bem coloca tudo no rabo do treinador e treinadores esses que foram e são nossos ídolos eles devem ser respeitados devem é uma mano é uma é uma premissa isso é uma premissa tem que ser um requisito é mano os caras já ganhado tudo pelo Grêmio não devem ser desrespeitados não devem ser destratados mal falados de maneira alguma vamos sempre elevar os nomes dos nossos ídolos beleza por isso a dá deixa o teu likezão te inscreve no canal fortalece aí que mano em breve a gente vai ter muito mais vídeo na arena vai ter vídeo falando sobre sobre óbvio né falando sempre sobre o Grêmio as notícias novidades curiosidades paródias claro vamos esperar e passar essa má fase mas vamos ter muita coisa aqui no canal ainda tem os projetos grandiosos que estão vindo aí pro ano que vem e vocês não vão querer perder isso beleza um forte abraço me segue também no insta arroba marlon ntg valeu falou fui